Aqui é jornalismo de verdade. A gente não fica só no superficial, para não se comprometer, para não entrar e tudo. A gente entra na história, mas claro, a gente ouve todos os lados. Eu ouvi a família do Rafael, eu ouvi os advogados que estão o auxiliando, eu auxiliando a família, eu ouvi o delegado Douglas Pedrosa, que inclusive me disse que em até uma semana esse caso vai estar bem adiantado e a gente vai trazer de novo com exclusividade aqui no Cidade Alerta e aí a gente vai ouvir o outro lado também. O Fred Silveira foi ouvir a Franciele Moreno, ela que é suspeita de ter atirado, ela que confessou inclusive, que atirou no namorado que morreu ontem. Eu quero ver o que o Fred conversa com ela. Põe na tela, por favor. Bom, a gente conversa agora com a suspeita de ter atirado no bombeiro militar, Rafael Moreira, a Franciele Moreno, que está conosco aqui. A gente vai bater um papo com ela para tentar entender o que aconteceu no dia do crime. Eu converso então com você, agora começo perguntando, Franciele, como é que tudo aconteceu naquele dia que você acabou disparando contra o Rafael? Naquele dia, na segunda-feira de manhã, bem, de domingo para segunda-feira, a gente estava bebendo na casa da minha tia. Por ali houve uma discussão, porque eu pedi para ele não beber, bebida alcoólatra. Aí ele começou a beber e não parou. Nisso, eu deixei ele lá e fui embora para a minha casa, levando meu filho. Eu tenho um filho de cinco anos. Com uma faixa etória de quatro horas da manhã, cinco horas, o Rafael chegou, já rebentando a porta, gritando, me acordou com vários tapas na cara. E ele foi e pegou um dos punhal dele, que é do seu tranca-rua, e já colocou na minha cabeça, eu tirei minha cabeça sangrada. E começou a me agredir com chutes, com palavrões. E ele sempre falou que iria me matar, me matar e matar meu filho. Durante o depoimento, você, inclusive, chegou a negar a legítima defesa, porque estava se sentindo ameaçada. Houve um... Ele chegou a ir para cima de você com esse punhal? Que punhal é esse? Para onde ele subiu? Ou ele só apareceu e você atirou nele? Não, ele chegou, vim para cima de mim, ele cortou até a minha cabeça, furou a minha cabeça com um punhal. E ele veio para o meu rumo. Quando ele pegou o punhal e virou, eu peguei a arma dele e disparei, só que eu também não sabia se tinha bala ou não. Foi por legítima defesa, eu disparei ele, caiu no chão. Foi quando eu consegui mobilizar ele. Aí eu fui lá, chamei a polícia, falei para a polícia, chamei o corpo de bombeiro para poder salvar a vida dele. Eu só fiz isso para me defender e defender meu filho. Francieli, você está recebendo algum tipo de ameaça? Alguém está te ligando? Como é que está a situação agora que o Rafael morreu? Eu recebo sim mensagem pelo Facebook, pelo Instagram de pessoas que eu não conheço, me perguntando por que eu fiz isso. Sabe, eu queria que respeitasse a minha dor, porque foi legítima defesa. Se não fosse eu, seria meu filho morto, seria eu morto. porque ele iria me matar. Doutora, eu começo conversando com a senhora perguntando se a senhora pretende manter essa versão que ela nos passou, a Francieli, de legítima defesa nessa situação do Rafael. Vamos sim trabalhar na linha de legítima defesa, mas a defesa é muito preliminar ainda para falar agora. Vamos aguardar totalmente o inquérito policial ser encerrado, verificar o que foi feito pelo delegado e quando finalizado o inquérito, aí sim a defesa vai ver em qual linha de defesa vai ser atuada e que vai ser melhor para a nossa cliente, entendeu? Legítima defesa fica complicado, né? Legítima defesa você está repelindo ali a agressão exata no momento ou sequer eminente. E aí ele não estava armado, ela pegou a arma, deu dois tiros com a arma dele. Legítima defesa também tem que ver os meios, né? Foram dois tiros. E aí tem o outro lado da história que estão buscando aí, inclusive a família com os advogados que eles contrataram, estão buscando talvez uma preventiva para ela, porque ela teria ligado, pedindo para voltar na casa, teria tentado ir até a polícia pegar os celulares. Essa história ainda vai render muita coisa e nós vamos acompanhar com detalhes.